Oi, gente! Então, gente, hoje eu vou fazer um pudim... é pudim, tá? Pudim de... de morango. Aí, aqui, eu vou usar uma gelatina, um leite condensado, só isso. Ah, lembrando, vou usar também um copo de leite, porque eu vou esquentar a gelatina no fogo. Vamos lá? Um leite, um copo de leite, e vou ligar aqui o fogo, vou deixar ferver um pouquinho. Quando ferver, aí eu vou misturar a gelatina. Gente, meu leite subiu, que derramou, vou ter de novo a ferver, né? Então, você pode pegar qualquer gelatina que você quiser, entendeu? Eu vou fazer com que eu goste, que eu gosto dessa, da mais baratinha. Viu? Viu, viu, viu? Então, aí eu vou colocar um desses aqui dentro do leite mesmo, bem quente. Ó. Aí. Vou tirar aqui bem. Aí eu dou mexidinho. Pra mexidinho até desmanchar mesmo, entendeu? Ó. Pronto, desmanchou. Não tem necessidade de ficar muito tempo com o fogo, não. Aí agora... Então, gente, aí agora... Vou colocar aqui no liquido. Ó. Aí você pega o leite condensado. Leite condensado. E coloca também. Então, aí você coloca... E agora é só bater. Lembrando, gente, vou colocar os morangos. Vou usar os pequenos, ó. Vou usar os pequenos, porque esses morangos estão congelados. É porque o meu esposo trar muito. Aí eu congelo. Ixi, caiu até um. Meu Deus. Então, aí... Agora eu vou bater de novo. Vamos lá. Então, gente. Eu coloquei a forminha assim, ó. Né? Aí eu vou tentar. Vou começar a tentar. Vou tentar se eu consigo, é... Pra... Não derramar. Sem mexer com eles, né? Vou ver se eu consigo. Ixi, já mexi. Meu Deus. Ah, não tem problema. Só se colasse, né, eles? Ai, como era que a gente ia comer? Né? Pedacinhos de morango. Aí, agora, é só levar à geladeira e esperar ficar pronto. Viu, gente? Como é fácil. Não é fácil? É isso aí, gente. Você tem uma sobremesa fácil, prática e rápido, né? Agora, é só levar pra gelar. Vamos lá. Então, gente. Eu vou desinformar. Não sei se tá duro já. Eu espero que sim, né? Mas eu coloquei faz pouco tempo, né? Mas meus meninos estão ansiosos pra comer. Então, eu vou tirar, né? Vamos lá? Vou tentar. Ai, meu Deus do céu. Tomara que descer, assim. Não descer, cai se derramar todinha aqui. Eu acho que vai derrubar. Não. Não! Então, peraí ainda. Peraí ainda, Biel. Então, fica assim, né? Aí, eu vou pra chegar um pedacinho. Olha. Tchã, 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 tchã. E o Biel vai provar. Quer morar, Biel? Eu quero. Quer? Quer? O Rian também quer. Nós estamos de visita. Filma lá, o Rian. E aí, ó. Nós estamos de visita em casa, gente. Quem gostou, dê um joinha. Se inscreve no nosso canal, né, Biel? É. E o Bielzinho vai provar. Vai, Biel. Vai, prova. Vai, prova. Ai. Se engasgou. Não é gostoso, mãe? Você gostou? Parece sorvete. Sorvete de morango. Morango, na verdade. Mas não é. É pudim de morango. Mas é muito gostoso. Hum, que delícia. Quem gostou? Deu joinha. Deu joinha. E? Se inscreve no canal. E quem não gostar, dê de like. Nós não estamos nem aí, né, não, Fih? É. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Com meu coração.